Música Fala galera, sejam bem vindos ao Clube de Membros André Matos Maestro do Rock Eu vou aqui apresentar pra vocês os planos Que a gente tem pra você se tornar um membro André Matos, Maestro do Rock Vamos lá! O primeiro plano é o plano Moonlight Com R$2,99 Você já consegue ser membro Você tem selos de fidelidade Ao lado do seu nome Nos comentários e chat ao vivo Você terá emojis Exclusivos Acesso antecipado ao Doc Besides E a todos os vídeos do canal Prioridade em lermos os seus comentários Ou perguntas durante as nossas lives Segundo plano Membro Carry On Com o valor de R$4,99 Inclui acesso a todos os benefícios anteriores Agradecimentos a cada um dos membros Nos créditos de todos os vídeos do canal Acesso a cenas deletadas Dos quatro episódios Acesso ao Besides Exclusivo para membros Membro Fairy Tail R$7,99 por mês Inclui acesso a todos os benefícios anteriores Live quinzenal Exclusiva para membros Fairy Tail Descontos exclusivos Descontos exclusivos para produtos Na nossa lojinha Prioridade na compra de ingressos Para o filme Bootlegs exclusivos E aí? O que você está esperando Para se tornar um membro do nosso canal? Venha nos ajudar A fazer os outros filmes Essa é uma maneira legal De você nos ajudar E para você que será membro exclusivo Aqui do nosso canal André Matos Maestro do Rock Escolha o seu plano E já se torne membro Agora Contamos com vocês So, actually André e eu Obviamente Nós somos dois grandes fãs E nós somos dois grandes fãs De Queen E há uma entrevista famosa Glória Maria De Rio de Janeiro Com Freddie Mercury Olá Fred, é verdade Que a música Eu quero desistir É dedicada Para o mundo gay Não, não Não, não Não Essa música Para começar Foi escrito por John Deacon E ele é um homem E ele é um homem Muito feliz Marriado Com quatro filhos Eu acho que Não acho que Você tem essa mensagem Não tem nada a ver com O gay É basicamente Todo É um homem Que tem um 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 O que eu não fiz com a coisa gay? André e eu, nós assistimos isso muito, muito vezes, e nós amávamos isso. E depois fomos para o Rio, para a Copacabana, fomos para o mesmo hotel e reenactamos a entrevista. Ele era Gloria Maria e eu era Freddie Mercury. E toda vez que eu penso sobre isso, eu ainda estou rindo. Foi uma memória tão bonita. Então, sim, foi um momento divertido. É verdade que a música I Want to Break Free é dedicada ao mundo gay? E eu falei sobre isso. Veja, eu estou ajudando você. A próxima pergunta. Tchau, tchau.